Boa tarde pessoal, meu nome é Eliezer do canal Encantos da Natureza News Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês Aqui a CE que liga Jucás a Iguatú Que foi tomado pelas águas E assim causando um grande engarrafamento de carros População de um lado e do outro E aqui pessoal, esse local aqui, não sei dizer exatamente o nome Mas é aqui na zona rural de Jucás e Ceará Fica próximo aqui a Mina do Torto Fica também próximo a Curva do S Então, vemos aí a população aí Muito preocupada aí Sem poder passar de um lado para o outro Uns arriscam passar Então aí devido às chuvas de hoje, dia 10 de março de 2022 E aí está o grande engarrafamento de carros Muitas pessoas também aí acompanhando A situação aqui Que se encontra aqui na CE Que liga Jucás A Iguatú E aí muitas pessoas passando aí a pé Vem uma pessoa ali de moto também E é isso aí pessoal Devido às chuvas, há relatos que choveu aí 120 milímetros Não sei se confirma realmente, mas Pela situação aí dá para ver que foi muita água E ali já está a equipe ali com a máquina Tentando resolver o problema Que parece que o problema está ali Que fizeram ali um mini açude Uma parede Que agora aí a máquina está Retirando aos poucos E aí causou toda essa represa aí Tomando aí a CE Que impede aí dos carros passarem De um lado para outro Mas se Deus quiser logo vai ser resolvido Já estão aí trabalhando Pessoal aí Profissionais Para evacuar essa água Que represa aí na CE E essas águas todas vão para o rio Jaguari Pessoal E do rio Jaguari Para o açude de Orois E nós vamos acompanhar Onde essa água vai passar Até próximo O rio Jaguari E aí você acompanha o engarrafamento aí de carros Uma grande fila Peço a vocês que compartilhem o vídeo Inscreva-se no canal Quem não for inscrito Deixa seu like Comente aí de onde você está assistindo Então vamos aí acompanhando Muitos carros aí Mas logo vai estar resolvido o problema E eles podem seguir seu rumo Mas nós vamos aqui Seguindo aqui Em rumo a Jucasa Chegamos aqui exatamente Na curva do S E essas são as águas Que estavam lá na CE Que já está passando aqui Então muita água Aqui Passando aqui Debaixo desse ponteão Aqui fica bem próximo A cidade de Jucasa Ceará E aí vai seguindo as águas Aí Em rumo ao rio Jaguari Parece até um rio Né pessoal Mas aqui é um riacho Foi muita água Muita chuva E aí essas águas Descem Abaixo Da barragem Crebilon Lima Verde E aqui já estamos Em outro local Estamos aqui Na zona rural Da cidade de Jucasa Aqui é o sítio Serraria E ali está um carro Tentando passar Mas ele viu que não pode passar E vai voltar de ré E aqui já estamos Praticamente no rio Jaguari Dá em menos de mil metros Para chegar no rio Jaguari E essas águas Então é isso pessoal Um abraço a todos E até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau